Galerinha, finalmente o Brookhaven atualizou, velho! E essa nova atualização de hoje é só de segredos, galerinha! Finalmente o Wolfpack colocou os segredos aqui nessa atualização, né? E o Fábio Dark, como gosta de segredos Brookhaven, eu já trouxe milhares de vídeos pra vocês aqui no Brookhaven mostrando todos os segredos aqui desse joguinho muito massa, muito top! E nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês dessa nova atualização. Inclusive, galera, eu vou ativar alguns segredos, beleza? Então já fica esperto pra você aprender a como ativar alguns segredos dessa nova atualização. Então bora que bora, galera, porque eu já estou aqui na tela inicial, né? Onde fala, galera, o que que teve na atualização? E como vocês podem ver aí, galera, tá em inglês, só que o Fábio Dark traduziu aqui pra vocês, velho! E basicamente, esse quadradinho aqui, galera, está dizendo o seguinte, ó, atualização de segredos somente! Ou seja, uma atualização só de segredos, velho! E basicamente, galera, nessa atualização aqui, ó, a gente vai ter, né, que ativar todos os segredos aqui do Brookhaven! E pra isso, tem meio que um quadro, galera, que vai acompanhar aí, ó, todos os segredos que a gente vai estar ativando! Tranquilaço! E aqui, galera, a gente tá dizendo, ó, Hard Secrets! Segredos difíceis, galera! Isso aqui você tem que ativar alguns segredos que são difíceis aqui no Brookhaven! Segredos realmente difíceis e segredos extremos aqui no Brookhaven! Meu Deus do céu! Já vou clicar aqui, galera, e bora que bora, velho, porque o quadro que eu falei pra vocês, ó, que vai contar todos os segredos, eles estão bem aqui, ó, na base da agência secreta, galerinha! Eu vou até lá, ó, e depois eu vou estar ativando alguns segredos pra vocês verem, né, como que ativa lá alguma daquelas luzes, velho! Sim, galera, tem muitas luzes lá no quadro, aqui no Brookhaven! Galerinha, se você já gostou dessa atualização aqui, ó, já deixa o like nesse vídeo agora, velho! Se você quer saber tudo aqui dessa atualização, quer saber tudo de segredos Brookhaven, já se inscreve aqui no canal do Fabio Dark! Então, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, ó, atualização Brookhaven, que eu vou deixar o coração no teu comentário, beleza? Então, vamos que vamos, galera, porque eu vou entrar aqui, ó, na base da agência secreta! Meu Deus do céu, depois de muito tempo, o Fabio Dark voltou aqui pro Brookhaven, velho! O Wolfpack não queria colocar segredos, galera, e eu fiquei longe aqui do jogo, ó! E quando você entra aqui, galera, na base da agência secreta, beleza? Aparentemente não é tudo igual, só que não, galera! Esse computador aqui a gente já sabe como que ativa, eu vou ativar ele pra vocês, beleza? E eu vou ativar outras coisas, galera, e presta atenção bem aqui, velho, ó! Quando você clica aqui, galera, agora ativa, velho! Olha só isso aqui, ó, olha só isso aqui! Meu Deus do céu, isso aqui, galera, é só um dos segredos que a gente vai estar ativando no quadro que está bem aqui nesse local, velho! Se você vier bem aqui, galera, ó, nesse quadro, tá vendo que agora é clicável, velho? Se você clicar aqui, galera, olha só o que que aparece! Meu Deus do céu, galera, um quadro, ó, cheio de luzes, velho! Que quer dizer, galera, cada segredo que tem aqui no Brook Heavy, ó! Cada luzinha dessa aqui, galera, é um segredo que tem aqui no Brook Heavy! Basicamente, velho, todos os segredos que estão aqui, galera, com essa letra A, ó, são os segredos difíceis! Os segredos que tem aqui, ó, nessa letra H, galera, são os segredos realmente difíceis! E os segredos que tem essa letra X, galera, são os segredos extremos aqui no Brook Heavy! E o Fabio Dark, né, sabe de todos os segredos e eu vou estar ativando algum deles agora nesse vídeo, tranquilasso! Então vamos que vamos, galera, porque eu já vou começar por aqui, velho, ó! Se você clicar aqui nessa chave, galera, já acende uma luzinha aqui, ó, que é essa luz A12, velho! Se você clicar aqui nessa outra chave, já vai acender, galera, outra luz bem aqui, ó, que é o A13, galera! Agora, galera, vamos ativar aqui, ó, esse computador e vamos ver qual é a luz que acende, velho! Vamos ver aqui, ó, já ativei aqui, galera, a luz A12, já ativei a luz A13, beleza! E agora, ó, a gente vai ativar, né, outra luz! Vamos ver aqui, porque agora eu vou ativar esse computador! E pra você ativar esse computador, galera, é muito fácil, muito simples! Eu vou pegar aqui o lote 17, ó, e pra você ativar aquele computador ali, galera, você tem que colocar a... Mano do céu, meu Deus, aqui! Beleza, vou pegar aqui, vá quente, velho! Vamos pegar aqui a casa de fraternidade, galera, porque é essa casa aqui que ativa aquele computador! Eu vou colocar aqui, velho, de dia, né, porque tá de noite! Eu vou colocar aqui de dia e vou parar o tempo aqui, galera, pra gente estar ativando, beleza? E pra ativar aquele computador é muito fácil, é só você colocar essa casa aqui! Eu vou deixar ali os itens, galera, porque a gente vai precisar deles, tranquilaço! Você vai entrar aqui, galera, nessa casa aqui de fraternidade, beleza? Você vai pegar aqui, ó, o seu laptop, que é esse aqui, tranquilaço, vai descer até aqui embaixo, galerinha! Mano, tá dando uma largada federal aqui! Deixa eu diminuir os gráficos aqui, galera, pra ficar um pouco melhor, ó! Vou deixar aqui, beleza, tranquilaço! Aí você desceu aqui, galera, você vai vir aqui, ó, nessa porta, você vai clicar aqui no botão que tem bem aqui, ó! Vai descer aqui embaixo, beleza? E você vai pegar o seu laptop, galera, e vai sentar nessa cadeira aqui, ó! Vai sentar nessa cadeira, não precisa, galera, sentar em todas as cadeiras, não! Se você sentar nessa cadeira, você vai estar ativando, galerinha, esse botão que tem bem ali, assim, em cima, beleza? Ele tá desativado, e vamos sentar, galera, nessa cadeira aqui, tranquilaço! Sentou, esperou um pouquinho, galerinha, o botão já vai estar ativado, eu já vou tirar até o laptop aqui, meu Deus do céu! Sentei de novo, ó, o botão já tá ativado, galera! Pra você ver, ó, que não precisa sentar em todas as cadeiras! Depois que você clicou nesse botão aqui, galerinha, você vai vir numa sala secreta que tem aqui, velho, ó! Bem aqui, galera, tem uma passagem secreta, ó! Você vai entrar aqui, e catavral, velho, você vai encontrar esse laptop aqui, que é o do agente, velho, que ficava investigando a agência secreta, ó! Vem aqui atrás desse laptop, você vai clicar no botão que tem aqui atrás desse laptop, ó! Clicou, galera, você vai escutar um barulho, beleza? E aí, ó, é só você ir lá na base agora da agência secreta, beleza? E aquele computador, ele vai estar ativado, e vamos ver, galera, qual luz que acendeu com aquela casa de fraternidade! Meu Deus do céu, galera, eu vou dar um corte aqui, eu já vou entrar lá dentro da base da agência! E, ó, cheguei, galerinha, meu Deus do céu! Vamos ver aqui qual foi a luz que acendeu, galerinha, e como vocês podem ver aqui, ó, acendeu essas duas luzes, galerinha, vermelhas! Ou seja, velho, quando a gente ativar aquele botão, deve acender essa luzinha aqui, ó, H02, e quando a gente clica lá no computador, velho, no laptop, ativa aqui, ó, essa luzinha, né, H03! Vamos ver aqui, velho, se esse computador aqui tem alguma senha agora! Deixa eu colocar aqui, ó, Wolfpack! Eu acho, velho, que não tem senha ainda pra isso aqui, tranquilaço! Mas, enfim, galerinha, eu ativei isso aqui, ó, e agora, velho, eu vou ativar lá a elétrica, galera! Pra você que não sabe, né, tem uma elétrica que a gente ativa todos os botões aqui da cidade! Eu vou dar um corte aqui, vou lá na prefeitura pra mostrar pra vocês um dos botões que tem aqui, galerinha, e depois eu vou estar ativando esses botões também lá da... aqui da cidade de Brookhaven, e vamos ver qual luz que vai acender, tranquilo? Então, vamos que vamos! Boa, galera, já estou aqui na prefeitura de Brookhaven, velho, se você vir aqui, galera, você vai notar, ó, esse botão vermelho que tem bem aqui, galera, e esse botão aqui você vai encontrar no hospital, na escola e também no corpo de bombeiro! E pra você ativar esse botão, galera, é muito fácil! É só você pegar o cartão que tem lá na delegacia, depois ativar a elétrica, velho! Eu vou fazer isso, galera, agora, eu vou pegar o cartão e quando eu voltar aqui, ó, já estou lá na elétrica, beleza? E eu vou ativar esses botões e depois eu vou voltar lá na agência pra ver qual luz que acendeu, então vamos que vamos ativar a elétrica! Boa, galera, já estou aqui no lugar secreto da delegacia, velho, e aqui atrás desse armário aqui, galera, tem um cartão, ó, e esse cartão aqui que vai te dar acesso lá à elétrica, beleza? Agora vamos lá na elétrica pra fazer o último passo pra ativar todos os botões aqui da cidade! Boa, galera, já estou aqui na elétrica, velho, e é aqui, galera, o local que você vai ativar todos os botões aqui da cidade! Pra você que não sabe, ó, onde fica a elétrica, galera, é só você procurar, ó, onde tem esses painéis solares, beleza? Encontrou, pega o cartão azul que eu acabei de mostrar pra vocês lá na delegacia, você vai entrar aqui nesse local, galera! E quando chegar aqui, ó, você vai clicar nesse computador azul, beleza? E aqui, galera, a senha vai ser o teu nick, beleza? O teu nick, ó, o meu é assim, ó, Fábio Dark, Fábio Dark, meu Deus do céu, ficou ao contrário, Fábio, mano do céu, Fábio Dark, Fábio Dark, beleza? Vou clicar aqui, galera, password aprovado, e agora você vai clicar aqui nessa chave, ó, e pronto, galera, todas as luzes da cidade velha vai estar ativadas! Beleza? Então bora que bora, porque agora eu vou dar um corte no vídeo e vou voltar lá na base da agência pra gente ver, galera, qual luz que acende, ó, ativando todos os botões aqui da cidade! Então vamos que vamos, base secreta da agência! Bom, galera, já estou aqui na base secreta da agência, velho, e vamos ver, galera, qual luz que acendeu ativando lá a elétrica, velho! E como vocês podem ver, galera, acendeu aqui, velho, ó, essas duas luzes aqui de cima, galera, aí, ó, A02 e A03, meu Deus do céu, galera, agora eu vou ativar, galera, outro segredo, beleza? Eu vou ativar, galera, o segredo lá da igreja, que é aquele teleporte que a gente consegue fazer! E pra gente fazer esse teleporte, galera, é muito fácil, muito simples, basta você colocar essa casa aqui, velho, ó, deixa eu ver aqui que é aquela casa, galera, dos cristais, e é essa casa aqui, beleza? Vamos colocar ela aqui, galera, e eu vou fazer o teleporte, vamos ver qual luz que vai acender lá naquele painel da agência secreta, meu Deus do céu! Então, essa atualização de hoje, galera, está muito top, ó, pra você pegar o cristal, galera, é só subir a escada, vir aqui nesse local, ó, e você vai subir aqui nesse elevador, galera, ó, você vai vir aqui em cima, meu Deus do céu! Mano, eu fiquei bugado, como assim, velho? Você vai vir aqui em cima, velho, ó, e você vai pegar o cristal... Meu Deus do céu, o que é isso? Como assim, velho? Que bugada, que bugada, galera, subiu, beleza? Mas, enfim, você vir aqui, ó, pega o cristal, beleza? Eu já vou sair diretaço aqui, galera, da casa, ó, depois você vai vir aqui na igreja, beleza? Depois que você pegou esse cristal, você vai ativar, galera, o sino aqui da igreja, tranquilaço, e aí depois, galera, você vai clicar lá no botão que tem aqui em cima da igreja. Já vou pegar aqui a escada, velho, cadê a escada? Cadê tu, escadinha? Cadê tu, escada? Tá aqui a escada, beleza? Vamos que vamos aqui atrás da igreja, porque agora vamos subir lá em cima, porque eu tenho que ativar, galera, o botão lá da igreja, que é pra ativar, né, o teleporte. Mano, vai, sobe aí, isso, subiu. Vamos que vamos aqui agora em cima da igreja, meu Deus do céu, eu dei um corte aqui porque eu me engasguei. Aí chegou aqui, galera, olha só, eu coloquei a escada, velho. Vamos chegar aqui, galera, eu clicou nesse botão, aí é só descer aqui. Meu Deus do céu, galera, pode ser um negócio ali, velho. Meu, que estranho, olha isso. Ai, não, é da escada, velho. Eu pensei que era algum outro segredo que o Fábio Dark acabou de descobrir. Mas, enfim, galera, pegou o cristal, trocou o sino, clicou no botão que tem ali em cima, você vai colocar o caixão agora, galera. E aqui no caixão, ó, vai aparecer esse botão, beleza? Vai clicar no botão e o teleporte já vai estar feito, galera, beleza? Chegou aqui, galera, e até o teu computador, ele vai ficar conectado também, velho. Vai, galera, que com esse segredo aqui, ó, a gente consegue ativar, né, duas luzes, ó. Eu ativei aqui o laptop e também fiz, né, o teleporte. Vou aqui dar o teleporte pra minha casa porque já está próximo aqui, ó, da base secreta da agência porque agora eu vou ver, galera, qual luz que eu consegui acender naquele quadro de segredos aqui do Brookhaven. E, galera, se você quer o vídeo completo, eu acendendo todas aquelas luzes lá daquele quadro, velho, já comenta aqui, ó. Eu quero todos os segredos do Brookhaven, que eu trago um vídeo pra vocês, ó, mostrando todos os segredos aqui que tem no Brookhaven, ó, ativando todas essas luzes que tem aqui. E como eu falei pra vocês, galera, aí, ó, consegui ativar, velho, três luzes. Olha só isso, ó, ativando lá o teleporte da igreja, eu consegui ativar, ó, essa A04, essa luz aqui, ó, A05 e também essa outra luz, galera, A-H04. Meu Deus do céu, consegui ativar várias coisas aqui no Brookhaven. E como vocês sabem, velho, tem vários outros segredos que a gente pode estar vindo aqui, galera, pra estar explorando. E tem alguns novos segredos aqui também nessa nova atualização que o Fabio Dark vai trazer nos próximos vídeos. Então, se você quer, galera, assistir esses próximos vídeos de todos os segredos aqui no Brookhaven, já se inscreve agora aqui no canal, velho. Já deixa o teu like também pra eu entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Próximo vídeo vou trazer pra vocês aqui, ó, desvendando os novos segredos dessa nova atualização. Porque, basicamente, galera, tudo que veio foi esse quadro aqui, ó, pra gente estar ativando todos os segredos no Brookhaven. Tranquilaço, e os outros segredos o Fabio Dark vai trazer pra vocês. Então é isso, é nóis, tamo junto. Brookhaven, Fabio Dark voltou. Falou, falou, blá, 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 fui.